Estamos começando mais um programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré esta série de programas que nós estamos fazendo sobre o Catecismo da Igreja Católica no programa passado nós falávamos sobre a formação do Catecismo da Igreja Católica, o histórico no qual a relação entre o Catecismo da Igreja Católica e o Conselho Vaticano II e a importância desses dois grandes acontecimentos que são celebrados neste Ano da Fé. Catecismo da Igreja Católica, síntese da nossa doutrina católica onde nós encontramos tudo aquilo que diz respeito a que nós hoje acreditamos na vida da Igreja. Estamos aqui então com o professor Ricardino que está nos acompanhando nessa série de programas sobre o Catecismo da Igreja Católica falávamos no programa passado, professor Ricardino, sobre de uma maneira geral sobre o Catecismo da Igreja Católica, qual a importância dele do valor doutrinal, o que nós podemos aprender no dia a dia e o Catecismo não é só uma coisa teórica da qual a gente pode entender de fato ou até mesmo não entender muitas coisas do Catecismo, mas ele tem também algo que nos ajuda a viver a espiritualidade e a fé no dia a dia e falávamos também que ele é dividido em quatro partes das quais uma delas nós iremos falar hoje, que é justamente a primeira parte da profissão de fé. Isso. Então, o Catecismo dividido em quatro partes a primeira parte é aquilo que nós acreditamos é o chamado símbolo dos apóstolos ou, como é dividido, o credo nissino constantinopolitano que nós estamos, muitas paróquias, nós estamos rezando durante os domingos agora, nesse ano da fé Então, a primeira parte, ele esclarece justamente isso A cada ponto, nós dizemos Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra O que significa crer? O que significa ter fé? O que é ter fé? Então, aí o Catecismo vai explicar isso aqui Em uma das passagens, o Catecismo diz é uma passagem que me toca muito porque eu acho que esclarece muito aquilo que nós entendemos por fé O Catecismo diz que a fé é um dom um dom gratuito de Deus mas que ao mesmo tempo precisa ser alimentada É como, faço aqui uma comparação É como uma semente que nós recebemos no batismo mas que nós precisamos cultivar durante a vida Em outra passagem, o Catecismo diz Deus criou o homem por amor e para viver em comunhão consigo Essa resposta que o homem deve dar a Deus se chama fé Aí diz assim, aí completa Eu acho que essa é a passagem muito forte Diz assim A fé é uma adesão da minha inteligência da minha vontade do meu ser a Deus Então veja Rigorosamente falando nós podemos dizer Meu Deus Será que eu tenho fé? Porque a minha fé, portanto ela tem essa dinamicidade Ela é dinâmica Ela implica essa adesão essa minha adesão pessoal a Deus Então em última instância a fé ela implica numa atitude de fidelidade Diz o Catecismo A fé é uma adesão da minha inteligência Então eu preciso procurar pensar o pensamento de Deus falando poeticamente Procurar adequar o meu pensamento ao pensamento de Deus da minha vontade O que é que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? E discernir Quando é que a minha vontade de Deus Quando é que a minha vontade perdão se coaduna com a vontade de Deus? Eu estou disposto a perder a minha vontade para jogar me jogar na vontade de Deus? Então o que me motiva essas questões e o que me possibilita realizar efetivamente isso na minha vida é a fé Então a fé não é um sentimento como muita gente acaba pensando Isso é muito importante poder nós aqui colocamos porque quantas pessoas dizem a fé hoje minha fé está baixa minha fé está alta hoje eu tenho fé estou vacilante na fé e acaba que de fato parece que a fé se torna uma espécie de sentimento uma estima que está alta ou baixa em determinados momentos da vida Pois é e aí a gente fica poderia pensar se a fé fosse o sentimento de fato a fé claro como somos seres humanos é claro que a fé passa pelo sentimento isso é inegável porém eu não posso reduzir a minha fé ao sentimento eu acho que o grande problema é isso porque se a minha fé fosse reduzida apenas ao sentimento eu ia cair no sentimentalismo ou seja e a minha fé ela ia sempre estar oscilando não é porque o sentimento é isso o sentimento ele carece de perenidade ele carece de estabilidade o sentimento hoje nós estamos felizes amanhã nós podemos estar pelas circunstâncias da vida um pouco mais cabisbaixas isso aqui é sentimento mas a fé é aquilo que me sustenta no momento da alegria e também no momento da tristeza quer dizer ela a fé ela não não pode ser reduzida a sentimento imagina se nós fôssemos reduzir a fé a sentimento hoje eu ia achar estou eu vou comungar então hoje eu estou sentindo Jesus na na Eucaristia e amanhã amanhã eu sinto então ele não está presente na Eucaristia por Deus será que a presença real de Jesus na Eucaristia depende daquilo que eu sinto um catecismo lembro agora do fato uma senhora perguntou professor o que o senhor objetivamente falando o que o senhor sente quando o senhor comunga eu disse gosto de pão ela ficou um pouco chocada assim eu disse por que objetivamente falando é isso as vezes Deus faz um carinho em nossa alma e nós sentimos uma tranquilidade uma serenidade as vezes não nós precisamos ter consciência que independente daquilo que eu sinto no momento ele é real ele é presente o que determina a sua presença não é o que eu estou sentindo no momento isso é muito perigoso por que? porque se eu torno a minha fé se eu converto a minha fé melhor dizendo se eu reduzo a minha fé ao sentimento eu posso dizer que hoje eu sinto de ser católico amanhã eu sinto de ser não sei o que depois eu sinto não pode ser assim não pode ser assim a fé não pode ser sentimento assim como o amor não pode ser estritamente sentimento eu brinco com o pessoal dizendo será que você acha você acredita que Deus é amor? ah claro acredito que Deus é amor muito bem quando foi que Jesus amou? aí a primeira imagem que vem é Jesus nos ama porque ele se fez homem porque ele curou porque ele multiplicou os pães e aí vem né tudo bem aí eu digo mas naquele momento que Jesus disse aos fariseus hipócritas sepulcros caiados belos por fora e podres por dentro será que ele não era amor naquele momento? será que ele foi menos amor no momento de dar o puxão de orelha do que no momento em que ele afagou o que ele acolheu por exemplo a pecadora então entende quer dizer a fé assim como o amor ela não está sujeita a exterioridade de sentimentos ou a subjetividade a fé não é subjetivismo não é isso a fé ela implica aí volto a citação do catecismo uma adesão da minha inteligência então eu preciso buscar entender pensar às vezes alguma coisa eu não entendo não meu Deus eu não entendo mas mesmo assim eu creio tanto que o catecismo vai falar justamente na na primeira parte eu quando nós professamos a fé dizemos eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso creio em Deus Jesus Cristo e como falavas também no programa passado o catecismo ele é muito didático ele tem uma preciosidade didática porque ele vai explicar praticamente cada palavra que é usada atribuída a nós e nessa primeira parte atribuída a Deus atribuída a Jesus Cristo e ao Espírito Santo isso numa delas é o creio isso que é aquilo que nós falávamos e quando na primeira vez que eu lia o catecismo estudava um pouco até então se tinha a ideia de que eu creio apenas alguma coisa eu afirmo que existe eu digo que quando o catecismo nos dá um conceito muito interessante eu creio é uma espécie de adesão isso quando eu digo eu creio na verdade não é só conhecer que Deus é criador do céu da terra é nosso Pai mas é sobretudo além de conhecer aderir que provoca uma espécie de compromisso e a fé então não se torna somente aquela coisa assim hiperurânica poderia você dizer aquela coisa abstrata mas aquela coisa que ao mesmo tempo que eu acredito eu faço uma adesão aquilo que eu acredito é por isso que às vezes as pessoas essa ideia de adesão nos lembra a ideia de comunhão nos remete a ideia de comunhão muitas pessoas tem uma grande dificuldade hoje em dia em entender a ideia de comunhão às vezes eu fico eu fico pensando isso aqui é uma impressão não tenho nenhum dado científico que às vezes vocês nossos padres fazem uma homilia e falam por exemplo uma homilia de comunhão mas às vezes os fiéis não estão exatamente entendendo o sentido daquela palavrinha que está sendo usada por quê? porque na verdade a nossa sociedade a nossa cultura ela não nos leva a uma vivência de comunhão então é como se a igreja estivesse falando de uma coisa que na verdade não é mais realidade nossa não sei se eu estou me fazendo entender dou um exemplo para ficar mais claro eu acho que o catecismo nos ajuda a entender isso muito bem dou um exemplo foi certa vez eu li um artigo isso olha isso já faz tempo já está na faculdade já faz um bom tempo que falava o seguinte era um artigo que era feito uma pesquisa na família norte-americana quando da chegada da televisão veja onde nós vamos dar com o catecismo da chegada da televisão e eles mostraram como é que era organizada a casa a mobília da casa os móveis antes da chegada da televisão elas eram organizadas de modo que as pessoas na sala se sentavam de frente uma para as outras quando da chegada da televisão muitas vezes as mobílias as cadeiras começaram a ficar todas voltadas para a televisão isso foi progredindo ao ponto de que a televisão começou a entrar cada vez mais na casa e a sala que era o local de encontro começou a ser local de passagem as pessoas entravam iam na cozinha se tem uma televisão na cozinha às vezes ficavam lá quando não iam pegavam aquilo que iria comer alguma coisa iam para os seus quartos e lá assistiam a sua televisão e a família simplesmente não se encontrava mais veja eu estou usando essa imagem para dizer uma família assim imaginei hoje estou falando já ainda da televisão imagina hoje que em cada quarto que você entra você tem uma televisão um notebook uma internet nossa ao mesmo tempo na cozinha também normalmente se coloca uma televisão e as pessoas quando vão fazer as suas refeições juntas elas não se olham não conversam porque elas estão todas olhando para a televisão então uma família assim uma família que vive nessa dinâmica ela dificilmente vai entender o que é comunhão porque não é uma realidade que faça parte da sua vida entende quer dizer então ele dificilmente por exemplo vai entender o que significa a doação eucarística a comunhão não vai entender porque é uma realidade estranha a sua existência né então nós vivemos um pouco isso e o catecismo ele nos ajuda ao falar eu creio o que é que eu creio nos chama a atenção para uma vida de comunhão quer dizer nós estamos unidos na mesma fé que não é a fé do padre André no sentido de não é a fé produzida pelo padre André inventada pelo padre André ou por mim ou por Dom Alberto ou pelo Papa Emérito ou pelo Papa Francisco não nós estamos unidos em comunhão a mesma fé que nós herdamos dos apóstolos portanto é uma comunhão que não é uma comunhão meramente social não é uma comunhão meramente histórica ou cultural mas é uma comunhão que nos remete em última instância aos nossos pais da fé aos doze apóstolos né a igreja primitiva a Jesus Cristo em última instância a própria trindade mas veja isso é difícil de se entender se a gente não exercita uma vida de comunhão no nosso dia a dia então o catecismo acho que ele nos ajuda nessa primeira parte a entender que a nossa fé implica não na minha fé enquanto algo inventado e produzido por mim não é mas numa fé que é uma fé que me leva a realizar comunhão comunhão com o próximo comunhão com a igreja e na igreja com Deus e por isso que no título primeira sessão eu creio nós cremos porque esta fé tem uma dimensão também de comunhão essa comunhão que de fato muitas vezes nós a falamos porém não conseguimos entendê-la por causa de interessante eu não tinha pensado sobre essa questão de muitas vezes nós dizemos certos conceitos teológicos litúrgicos que muitas vezes as pessoas podem conhecê-los mas sem vivê-los porque justamente não faz parte do dia a dia da nossa realidade e assim então meus irmãos e irmãs estamos comentando sobre o catecismo da igreja católica na primeira parte que fala creio e na profissão de fé essa profissão de fé que nós celebramos todos os domingos e professamos todos os domingos das quais é o conteúdo de tudo aquilo que nós acreditamos por meio da nossa fé nós iremos ainda continuar falando sobre essa primeira parte do catecismo da igreja católica voltaremos logo mais com o programa a questão de fé voltamos com o nosso programa a questão de fé falando sobre o catecismo da igreja católica nessa série de programas que nós estamos realizando de fundamental importância para celebrarmos também os 20 anos de publicação do catecismo da igreja católica neste ano da fé e daí então falávamos estamos falando na primeira parte do catecismo da igreja católica a profissão de fé o creio nós cremos e falávamos no primeiro bloco o que significa crer crer e aderir crer é estar em comunhão não apenas com uma fé subjetiva uma fé pessoal mas uma fé que se insere também numa comunidade de cristãos e esses cristãos são chamados justamente cristãos por viverem a mesma fé que cada um portanto professa e daí então o professor Ricardino falávamos eu creio nós cremos essa dimensão comunitária essa dimensão de comunhão da fé e cremos em alguma coisa cremos em Deus e que o catecismo então da igreja católica nessa primeira parte fala sobre quem é Deus essa é uma pergunta que até era a primeira pergunta dos catecismos anteriores também quem é Deus e o catecismo hoje da igreja católica nesses 20 anos o que ainda fala quem é Deus eu com essa pergunta eu lembrei eu estava tentando lembrar a resposta se não me engano era mais ou menos a seguinte Deus é um espírito perfeitíssimo onipotente não lembro pois é interessante uma senhora no encontro que nós fizemos ela disse próprio aquilo que era a resposta é um espírito perfeitíssimo nos superlativos próprio do que atribuídos a Deus e que ela disse não padre porque eu estudei nesse catecismo de Pio X e a pergunta fundamental de fato quem é Deus nós também na profissão de fé dizemos a primeira frase praticamente creio em Deus Pai todo poderoso que nos saiu da terra quer dizer a nossa fé então é um Deus único não é a nossa fé e isso é importante nossa fé é em um Deus único nós não somos politeístas embora algumas correntes não é politicamente correto falar mas eu não sou muito politicamente correto então eu falo algumas seitas nos acusam de sermos politeístas porque acreditamos em três deuses na verdade não acreditamos em um Deus só que é um mistério mistério inefável mas é isso que nosso senhor nos revelou nós acreditamos em um só Deus um só Deus em suas três pessoas Pai Filho e Espírito Santo é curioso que é eu descobri nessa experiência de quatro anos do Catecismo da Igreja Católica do Pai do André com pessoas olha como é curioso pessoas que coitadas assim frequentavam a Igreja iam à Igreja comungavam catequistas catequistas que estabeleciam na sua impressão subjetiva da fé estabeleciam uma certa hierarquia trinitária exemplo o Pai é mais Deus que o Filho o Filho é mais Deus que o Espírito e o sujeito a pessoa era catequista isso nos cursos que você ministrava e isso é uma antiga heresia da Igreja pois é dos primeiros segundo século da Igreja exato agora olha como é curioso então uma pessoa porque por exemplo se for se for dizer mas alguém que não não é que não leva uma vida de Igreja alguém que não vai à missa tudo bem mas não estou falando de pessoas assim estou falando de pessoas que rezam cotidiano na mente pessoas que pelo menos todos os domingos vão à missa pessoas que assumem muitas vezes alguma função na paróquia catequista de agente de pastoral sei lá o que e meu Deus não é por maldade não é claro que não mas não tem clara a ideia a noção daquilo que nós queremos do que nós queremos de quem nós queremos não é e como encontrei mas como encontrei pessoas que tinham essas funções diziam não professor mas o pai não é maior do que o filho o pai não é mais Deus que o filho não minha filha não é e aí vai explicar entende quer dizer e aí o que é que é o preocupante é que essa pessoa coitadinha ela passa isso por seus catequizandos não é não por maldade por quê? justamente por falta do alcance que ela tem acerca do conhecimento do catecismo da igreja católica né ela não sabe o que é crer em Deus Pai Todo-Poderoso crer em Jesus Cristo no Espírito Santo na Santa Igreja ela não ela não sabe então o que acontece ela diz aquilo que de repente ela tem impressão que seja correto né o catecismo no número gostaria de citar já que nós estamos falando sobre o catecismo no número 222 diz assim crer em Deus o único e amá-lo com todo o próprio ser tem consequências imensas para toda a nossa vida quer dizer se eu creio em Deus nesse Deus único isso tem consequências na minha vida isso implica numa mudança de vida diz o catecismo significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus Deus é grande demais para que possamos o possamos conhecer é por isso que Deus deve ser o primeiro a ser servido então o que significa a crer em Deus em termos de consequência significa servi-lo né significa me colocar a serviço de Deus colocar minha vida a serviço de Deus porque eu sou nada sem ele né o que sou eu sem Deus né ai de nós se ele tirasse a mão dele sobre nós né o que que aconteceria nós deixaremos de existir então primeira consequência aí vem uma fé ativa preciso reconhecer a majestade de Deus eu preciso servi-lo ele que de certo modo sempre me serviu me serviu me criando me serviu fazendo o mundo fazendo o universo né me serviu me dando a vida me serviu e me serve me dando o ar que eu respiro me serviu e me serve me dando por exemplo a igreja o que é a igreja né se não uma grande expressão do amor de Deus por cada um de nós a igreja que nos sustenta na fé a igreja que nos alimenta com os sacramentos a igreja que nos orienta com seus ensinamentos a igreja que é mãe e não é madrasta e por ser mãe muitas vezes nos educa né ai da mãe que não educa seu filho é uma mãe horrível né então a igreja muitas vezes nos educa assim e precisa fazer isso né então a igreja é a expressão do amor de Deus então a igreja também é um modo que Deus usa de nos amar para nos amar qual a nossa resposta é também amar a Deus como nos colocando ao serviço dele na sua igreja cada um na sua vocação na família no trabalho né servir a Deus com testemunho né por isso que o Cadecismo falará na já na conclusão da profissão de fé creio no Espírito Santo na comunhão na creio na igreja na Santa Igreja Católica justamente essa dimensão exato da 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 igreja ou seja o que a igreja tem como expressão é obra do Pai do Filho e do Espírito Santo Exato O Cadecismo fala creio né e então ele fala ele fala de toda parte do creio né o homem que é capaz de Deus Deus se revela as fontes da revelação a Sagrada Escritura tradição o que é aquilo que nós comentava no programa passado né a tradição importante em relação a Sagrada Escritura para que a gente não se torne uma religião do livro e daí o Cadecismo fala creio em Deus interessante o Cadecismo porque ele vai explicar o que é Pai e tem todo um parágrafo sobre a palavra Pai Todo Poderoso todo um parágrafo sobre Todo Poderoso Criador do Céu e da Terra praticamente é quase é quase né porque é tão complicado nós dizermos isso mas é quase toda a identidade de Deus é nessas palavras né pelo menos é tudo aquilo que nós podemos entender pois é por exemplo Pai por que o Catecismo fala e comenta sobre a existência da palavra Pai atribuída a Deus o Catecismo ele quando ele usa a palavra Pai e aí faço um parênteses antes de responder essa é uma coisa interessante eu gosto de trazer também essa experiência porque eu acho que ajuda nossos telespectadores a refletir porque às vezes nós temos uma grande dificuldade em entender a Deus como Pai porque a primeira referência de Pai que nós temos são os nossos pais e às vezes algumas pessoas chegam com uma ideia muito complicada de Pai por traumas pessoais isso leva é interessante isso como leva as pessoas a terem uma dificuldade de entender Deus como Pai a partir das suas experiências muitas vezes traumáticas com seus pais aí a gente pode até entender por que eles chegam tanto a Nossa Senhora quer dizer a mãe acaba aparecendo aquela figura mais acolhedora mais compreensiva e o Pai acaba sendo assustando um pouco mas quando o Catecismo fala por exemplo de Deus como Pai é uma imagem tão bonita quer dizer o Pai é aquele doador da vida é aquele que por amor doa a vida ele diz o Catecismo usa quando fala de Deus Pai ele usa imagens tão bonitas tão belas e usa a expressão Deus é amor quem é o Pai? o Pai é aquele que se doa o Pai é aquele que ama no sentido de Deus então Deus nos criou por amor e aí nós entendemos a figura de Deus Pai aquele que é o doador da vida aquele que faz com que a vida aconteça aquele que por amor chegou ao ponto de doar o seu próprio filho então a figura que o Catecismo apresenta de Deus Pai é a figura de um Deus que é amor de um Deus que ama de um Deus que vem se revelando o homem peca o Catecismo mostra o homem peca e Deus Pai jamais abandonou o homem olha como é bonito Deus Pai jamais abandonou o homem o Pai veio sempre cuidando do homem desde Adão aí passa por Noé Abraão Isaac Jacó os patriarcas aí vem conduzindo o povo vem os juízes depois chega a Davi Salomão os profetas até Jesus Cristo quer dizer Deus acompanha-nos Deus vem cuidando de nós essa é a imagem que Deus de Deus Pai então a imagem de Deus Pai já nos dá aquela ideia de origem exato o conceito doador da vida doador da vida a gente pensa aquele que é doador da vida depois a questão da origem de todas as coisas e por isso as palavras criador do céu e da terra ligadas também ao todo poderoso exato e esse título todo poderoso como o Catecismo ele explica aí nos leva a uma questão que é interessante que as vezes as pessoas não entendem muito que nos acusam de por exemplo de idolatria ser idólatra porque bom idólatra não somos idólatras por quê? porque nós só adoramos a Deus então nós reconhecemos a onipotência de Deus a onipotência criadora de Deus sem Deus nós não somos nada nós conhecemos que ele como ele diz eu sou o que sou só ele é ele fez o céu e a terra ele nos fez ele fez tudo que existe quando nós reconhecemos isso em Deus e estritamente Deus isso é adorar é dizer aquela palavra tu és o Senhor é a onipotência de Deus só ele só ele nós 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 reconhecemos assim nas suas três pessoas só ele nós reconhecemos assim então é injusto as vezes as pessoas não entendem muito bem ou não querem entender também tem esses dois tem aqueles que não entendem e tem aqueles que não querem de modo algum entender que na verdade o catecismo o ensinamento da igreja é que nós adoramos apenas a Deus no número por exemplo 245 o catecismo diz assim cito a fé apostólica no tocante ao espírito foi confessada pelo concílio ecumênico em 381 em Constantinopla cremos no Espírito Santo que é o Senhor que dá a vida e ele procede do Pai então já temos uma ligação o Pai o Espírito depois o Pai o Filho e depois o Espírito Santo essa é a nossa fé toda ação é uma ação trinitária é claro que a gente sempre as vezes destaca o Pai é Criador o Filho é Redentor o Espírito é aquele que conduz a igreja e a Santifica o Santificador mas na verdade toda ação ela é sempre uma ação trinitária por quê? porque no Pai está o Verbo e está o Espírito no Verbo o Filho está o Espírito e está o Pai e no Espírito está o Pai e está o Verbo então nós reconhecemos que esse Deus que é o Uno e Trino é de Homem Potente foi Ele que fez tudo e ninguém além Dele nem Nossa Senhora nem Nossa Senhora então isso significa dizer que nós acreditamos no Pai Deus que é Pai que é o mistério é Santíssima Trindade Todo-Poderoso e justamente Criador do Céu Criador do Céu e da Terra e todas as coisas visíveis e invisíveis e aí que é o símbolo de Sino Constante que é um pouco mais elaborado a gente pode explicá-lo melhor justamente até você que está nos acompanhando nessa série de programas sobre o Catecismo da Igreja Católica estamos falando sobre a primeira parte crer em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do Céu da Terra Deus que é a origem de todas as coisas voltaremos daqui a pouco com o nosso programa Questão de Fé voltamos com o nosso programa Questão de Fé falando sobre o Catecismo da Igreja Católica nós vimos que o Catecismo da Igreja Católica é a síntese de toda a doutrina no que diz respeito a nossa fé cristã e tudo o que nós podemos entender da parte da ação de Deus da ação de Jesus Cristo e do Espírito Santo em nossa vida e falamos então professor Ricardino que na primeira parte do Catecismo eu creio nós cremos a dimensão comunitária de comunhão da fé a fé não é subjetiva porém ela é vivida dentro de um contexto de comunidade onde todos nós somos chamados cristãos porque justamente acreditamos todos no único Deus que aí falávamos então Criador do Céu e da Terra Todo-Poderoso e depois nós dizemos na profissão de fé creio em Jesus Cristo e daí o Catecismo fala creio em Jesus interessante né explica a palavra Jesus o que significa a palavra Cristo seu único filho nosso Senhor nosso Senhor que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade o que acaba sendo para muitos um grande escândalo Deus se fez homem é a dificuldade de muitos entenderem inclusive quantas heresias surgiram tentando mostrar ou negar a divindade do filho o Catecismo diz isso que o filho é Deus Deus é um com o Pai é o verbo de Deus eu gosto de brincar eu sempre digo assim Deus eu li acho que foi aqui mesmo o Catecismo que diz Deus Deus só sabe falar uma palavra Jesus é a única palavra que Deus fala é que o Pai fala por que? porque é justamente isso pelo seu filho Deus acaba se revelando o Catecismo diz uma coisa que me parece interessante ele diz assim o homem é capaz de Deus quer dizer nós podemos sim pela nossa razão natural chegar à conclusão da existência de Deus pelas criaturas pela criação eu posso chegar ao Criador se eu vejo que cada coisa São Tomás de Aquino explica bem se cada coisa que existe tem uma causa eu vou chegar a uma causa encausada que é Deus então isso aqui eu posso chegar pela minha razão pela minha inteligência porém há um aspecto que se Jesus não revelasse nós não saberemos é o lado sobrenatural que é a identidade de Deus como um noitrino e a sua identidade como segunda pessoa da Santíssima Trindade então o que é Jesus? Jesus é Deus popularmente falando na tradução que se dá é Deus conosco é Deus que vem habitar entre nós mas quando se fala em habitar entre nós é o Catíssimo ele coloca isso de uma modo muito interessante não é habitar entre nós mas é ser um de nós assumir a nossa natureza humana para que assumindo a nossa natureza humana aconteça o resgate da mesma isso é Jesus esse é Jesus é é Deus que se faz homem totalmente homem inteiramente homem sem deixar de ser totalmente Deus inteiramente Deus é um mistério é um mistério que nós não conseguimos desvendá-lo completamente mas nós somos chamados a refletir sobre ele é interessante porque tem muita gente que diz assim bom então isso é um dogma isso isso acontece com colegas professores que não são lá muito católicos isso é um dogma então e o dogma é aquilo que barra a minha razão no sentido de impõe limite a minha razão não pelo contrário o 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 Bento XVI ainda quando Kardel Hatzinger tem um livro muito interessante se não me engano Dogma e Anúncio que ele explica o que é o dogma ele diz o dogma é aquilo que convida a minha razão a se aprofundar na verdade então claro se Deus é a verdade então a minha razão precisa fazer um exercício para entender Deus vamos entender completamente nunca mas tudo aquilo que nós pudermos compreender já é de grande valia para nós então o dogma não é aquilo que barra a minha fé o dogma não é aquilo que fecha a minha fé muito pelo contrário a minha fé perdão a minha razão mas é aquilo que possibilita uma abertura da minha razão aos mistérios de Deus é um ponto de partida exato eu acho que é um conceito que o próprio Papa Emérito Bento XVI ele gostava muito de poder dizer o dogma é um ponto de partida nunca se esgota realmente se pensa que o dogma é aquela coisa fechada na qual não o dogma simplesmente é um ponto de partida para uma referência de alguma coisa no caso relacionado aquilo que a gente não pode mudar exato que aí então é o ponto de partida para entender um objeto naquilo que muitas vezes é imutável naquilo que é na sua essência assim chamado eu não sei agora eu não não lembro aqui se foi numa catequese numa audiência de quarta-feira ou no Ângelus confesso que não me lembro precisamente mas o Papa Emérito dizia que o dogma são janelas que nos abrem para o infinito olha que bonito o dogma são janelas quer dizer ao contrário de nos reter ela abre o dogma para nós é um convite de nós mergulharmos de certo modo inclusive pela nossa razão em Deus isso dá uma outra dimensão daquilo que vem a ser dogma e claro aí também Jesus Cristo obviamente que pela minha razão não tenho como compreender na sua totalidade absoluta como Deus se fez homem nós precisamos usar sempre nesses cursos para o André sobre o catecismo o grande desafio é tentar atingir todos eu acho que a televisão também tem esse grande desafio de níveis totalmente diferentes então nós temos lá uma pessoa que já está caminhando na fé que muitas vezes é razoavelmente estudada e pessoas muito simples e nós temos a obrigação de buscarmos com todo o esforço com todo o carinho com todo o empenho atingir a todos então eu procuro sempre usar imagens que possam fazer com que as pessoas entendam eu procuro explicar o conceito catequético teológico e depois eu sempre corro para uma imagem que as pessoas possam compreender e uso aqui essa imagem que eu sempre uso nos encontros para que de repente alguém possa compreender dizer que Deus por favor é uma imagem apenas explicativo dizer que Deus se fez homem é e esse é o grande escândalo é dizer como se o sol se diminuísse se diminuísse se diminuísse se diminuísse se diminuísse e se tornasse uma brasazinha entende? é isso que Deus fez por nós por esse amor então ele se fez homem mas isso é Jesus Cristo mas além disso Deus não se contentou em se fazer homem e se fez pão olha desceu uma condição se for pensar como é bonito isso se desceu desceu uma condição de certo modo mais inferior a nossa condição humana por amor a nós ora isso é Deus o grande jogo aqui talvez o desafio de entendimento é a essência isso dizer três deuses em um só Deus três pessoas em um só Deus ou seja Tertuliano é um palha da igreja do segundo século terceiro século segundo terceiro século ele dava um exemplo bem bem prático sobre o que é a essência mesmo na diversidade das formas ele usava esse mesmo exemplo do sol ele dizia que o sol então como nós o conhecemos porém ninguém tem a capacidade de poder ver o sol diretamente porque senão pode fazer maior os olhos direto cego porém nós vemos os efeitos do sol que são seus raios os raios como forma não é igual ao sol mas provém do sol não deixa de ser o sol quer dizer não deixa de ser o sol na forma sim explicava essa questão da diversidade da forma sim então o sol Deus o raio Jesus Cristo apesar de terem formas diferentes mas ele provém que bonito do sol então para dizer que naquela época de fato a grande questão era falar que Jesus também era Deus porém sem mexer na unicidade ou seja na essência de que Deus é um sem diminuir Deus ao mesmo tempo e daí quem sabe até diminuiu até mesmo dividi-lo porque diminuiu tanto que ele já tinha essa ideia de deuses menores da Grécia dos deuses mediadores então eles tinham essa ideia de Deus menor tanto que até o próprio cristianismo teve que ter muito cuidado com isso mas era questão mesmo de identidade dizer não Jesus Cristo sendo Deus não é diferente de Deus continua sendo mesmo porém ele é distinto Deus é Pai por isso que o catecismo talvez insista sobre essa questão de Deus Pai explica a origem de todas as coisas Filho Jesus Cristo seu único filho então para dizer ele é filho ele não pode ser Pai mas ele vem do Pai exatamente e o Pai não pode ser chamado Pai sem o Filho e o Filho não pode ser chamado Filho sem o Pai daí entra a questão do dogma entra a questão marca a unicidade e a distinção das três pessoas eu lembro que uma vez a minha filha ainda era a minha filha mais velha hoje estava com 14 anos ela me perguntou ela tinha o que 7 anos ela me fez uma pergunta que é maldade fazer a pergunta para alguém ela disse Pai o que é Deus? bom até aí aí eu disse por que Vitória? eu disse não porque se Deus é um como é que ele é três? ele me matou como é que eu vou explicar? eu disse minha querida Santo Agostinho ele falou o nome de Santo Agostinho nossa coitada Santo Agostinho que trabalhou com isso que foi e não conseguiu compreender aí eu usei uma imagem que volta a dizer é sempre uma imagem para tentar fazer com que ela compreendesse um pouquinho eu disse olha quantos dedos tu tens nas mãos? ela disse cinco dedos ela disse pois então cada dedo é a tua mão mas ao mesmo tempo cada dedo é distinto ele é a tua mão mas ao mesmo tempo ele é distinto então é mais ou menos como se fosse Deus se você pega três palitos e acendem e formam uma só chama os três palitos são distintos mas são uma só chama é como se fosse Deus enfim é uma imagem para tentar nos aproximar desse mistério insondável que é Deus e que eu sempre brinco também dizendo que quando chegarmos na eternidade se Deus quiser chegaremos na bem-aventurança eterna teremos toda a eternidade para conhecer no paraíso tudo será novidade se Deus quiser e teremos como Deus infinito e eterno nós teremos toda a infinitude da eternidade para conhecermos esse mistério que aqui nós só podemos refletir de um modo muito muito limitado mas é um pouco isso quer dizer então o mistério da trindade é o grande mistério na verdade que toca a nossa fé se eu não acreditar nessa unicidade de Deus mas ao mesmo tempo na distinção das três pessoas eu não posso me dizer cristão certa vez Padre André eu dava aula e eu tinha um aluno que era de uma outra denominação uma outra comunidade eclesial então eu vou insistir no nome comunidade eclesial porque é o nome que se dá lá no documento Domenus Iesus publicado pelo cardeal Hatzinger então comunidade eclesial na medida em que igreja no meu entendimento e no entendimento do castigo da igreja católica precisa ter sucessão apostólica não teve sucessão apostólica com todo respeito é comunidade eclesial já viu a minha fidelidade de não ser politicamente correta então ele era de uma comunidade eclesial e estava estudando para ser pastor olha como uma coisa como o catecismo ele é precioso para nós porque ele amarra isso na nossa fé e certa vez Padre André ele chegou comigo e disse olha não, mas Jesus não é igual ao Pai ele se dizia cristão eu disse meu amigo isso não é uma questão estritamente católica é uma questão que toca todos aqueles que dizem ter fé cristã se você diz que Jesus Cristo que é distinto do Pai mas não é um com o Pai você não é cristão não é mesmo de ser e estudava para ser pastor entendeu estudava para ser pastor para dizer que às vezes isso é uma coisa que para nós católicos é muito sério muito grave muito precioso e que é algo que não é muito claro essa essa distinção das três pessoas mas essa distinção não implica numa hierarquia mas implica né numa realidade que é um Deus único que é a comunhão trinitária e nesse último minuto Sr. Ricardino da sua experiência de um curso de um ano a gente tentou aqui falar em quase 40 50 minutos sobre essa primeira parte do catecismo você faz em um ano essa primeira parte do catecismo qual depois desse primeiro ano assim num minuto poder dizer essa experiência das pessoas que depois de um ano vendo Pai, Filho e Espírito Santo o que são provocados nela o que é provocado nela pois é eu diria que o seguinte no final de um ano de estudo ou no decorrer desse ano de estudo é muito tem uma coisa que eu acho que é muito bonita que é eu agradeço a Deus por presenciar isso que é a beleza das pessoas se descobrirem católicas sabe isso é muito bonito eu agradeço muito a Deus por poder me proporcionar vivenciar testemunhar verificar como as pessoas vão se transformando na medida que elas vão descobrindo que são católicas e o que significa ser católico realmente é uma nova descoberta não é e elas dizem assim muitas dizem assim muitas se eu disser que são todas é mentira porque algumas até saem mas muitas dizem assim meu Deus é isso que é a igreja é isso que é a nossa fé é isso vão descobrindo a riqueza da nossa fé a grandiosidade da nossa fé e diz não vale a pena deixar de ser católico e se alegram por ser católico eu acho que essa talvez seja a grande graça da primeira parte do Cato de Cinto da Igreja Católica nos proporcionar a consciência profunda da alegria de sermos católicos Sr. Cagino muito obrigado então por esse segundo programa que estamos tendo sobre o Cato de Cinto da Igreja Católica na primeira parte que é a primeira sessão eu creio nós cremos e o que significa para nós crer na Santíssima Trindade e você que nos assistiu e está vendo essa série de programas sobre o Cato de Cinto da Igreja Católica aprendendo com certeza aquilo que é a profundidade a riqueza da nossa fé daremos continuidade a essa série de programas falando sobre a segunda terceira e quarta parte do Cato de Cinto da Igreja Católica a segunda parte que fala sobre a vida sacramental e litúrgica da Igreja a terceira parte que fala sobre a moral e portanto o comportamento como nós devemos entender nossos comportamentos à luz da fé cristã para que na última parte nós entendamos que tudo isso converge numa grande oração ou seja nós voltamos a Deus para que de fato nós expressemos aquilo que nós sentimos por Ele sabendo já e professando aquilo que Ele sente por nós que é o amor que Ele tem a tal ponto de ter criado o mundo ter nos mandado o Seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo que santifica a todos nós continue com a nossa programação na TV Nazaré muito obrigado pela sua audiência e voltaremos com o nosso programa Questão de Fé e voltamos